O que é o servidor público? A garantia da luta e da vitória se dá pela participação, portanto o lançamento dessa frente parlamentar tem um papel fundamental na mobilização dos servidores, atingidos pela reforma da Previdência, atingidos agora por essa reforma administrativa que se avizinha e que nós precisamos erguer a face e defender a soberania e o direito do funcionalismo como um direito aos serviços por parte da população. O que é o servidor público?